Olá meus amigos da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. A Sul de Araras hoje, 29 de maio de 2021, está com 83,54% da sua capacidade total. Esse volume são 718,090,000 metros cúbicos de água. Ele está na cota 151,47 metros, faltando, portanto, 1,53 metros para sangrar. A gente observa que hoje voltou a chover, né, e umas nuvens muito preparadas para chuvas. Por sinal, ali, observe que está chovendo por ali. Na imagem aqui de cima, nós temos possibilidade de ter uma visão melhor. E queremos informar para vocês que as comportas voltaram a ser abertas e está com a vazão de 4.973 litros de água por segundo. E informamos, vocês podem perguntar, Roberto, se hoje está com 83,54% da capacidade total, quanto é que estava ontem, ontem, dia 28 estava com 83,63% da capacidade total. Então, houve uma diminuição de ontem para hoje, de quase 0,10% da capacidade total. Ou seja, na verdade, seria 0,00,10% da capacidade total, né? Portanto, é... porcento, né? Então, e você pode me perguntar, e qual foi o maior volume que o açude recebeu neste ano? Foi dia 20 de maio, viu, gente? Dia 20 deste mês, nosso açude alcançou o maior volume deste ano, com 83,90% da sua capacidade total. Portanto, são detalhes que a gente tem para vocês. E você pode perguntar, e qual foi, quando foi a última vez que o açude esteve com a mesma, mesmo volume que está hoje? 83,54% da capacidade total. Foi neste mês ainda, dia 14 de maio, o gigante Araras estava com esse volume que voltou a estar hoje. 83,54% da sua capacidade total. São estas as nossas informações para hoje. Ele está com a pasta aí, muito grande, né? Voltando, muita pasta, voltando a acontecer isso. Vegetação aquática aqui, no leito do açude. E bem ali, chuva, viu, gente? Chuva, mais ali na frente. Para Deus, tudo é possível, plenamente possível, se Deus quiser, aumentar bastante ainda. Como também poderá não aumentar mais nada neste ano. Quem sabe é Deus. Que Deus abençoe e proteja você e sua família. E até nosso próximo vídeo ou live com ajuda, permissão e proteção de Deus.